Aedes aegypti, espinho do tórax, de dois lados, espinho do tórax, do lado, do outro lado, Aedes aegypti, o tórax segmento, célula incompleta, 4X, sifão expiratório, pectinfonal, 1S, as características do aedes aegypti que muita gente procura para identificar, os espinhos no tórax, de roseira, cabeça, show de bola, antena lisa, 65, 6 e 7, simples. Beleza. Então, a larva do aedes aegypti de importância médica, transmissor da dengue, fêmea amarela, chikungunya, zika, maiaro, vetor transmissor de várias doenças de importância médica. Então, essa aqui é a larva do aedes aegypti. Como identificar ele? Pelo algumas características morfológicas externas da larva. Então, de formas imaturas. feitos. hni S Çağ OK E aí Obrigado.